Bom dia, Infantil 3! Que bom rever cada um de vocês novamente. Estou com muita, muita saudade de cada um. Vocês sabiam? Como é que vocês estão? Bom, digam aí para a tia. Ah, espero que vocês tenham acompanhado as nossas aulinhas e estejam se divertindo com cada uma delas, tá bom? Vocês são muito especiais para a tia Rosane. Vamos começar cantando um bom dia bem animado? Bom dia, começa com alegria. Bom dia, começa com amor. O sol a brilhar, as aves a voar. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia! Que bom, quero ouvir um bom dia bem especial aí. Ah, deixou meu coração tão feliz. Que bom, turminha. Agora que a gente já cantou o bom dia, vamos olhar o calendário e ver que dia da semana é hoje. Hoje é quinta-feira, o quinto dia da semana. Hoje é quinta-feira, dia 16. Dia 16 de julho de 2020. Marca aí no seu calendário. Muito bem! Agora, vamos ter o nosso momento de louvor e agradecer a Deus? Mas primeiro, vamos abrir nossa Bíblia e refletir, né? Pedir para a mamãe e para o papai abrir no livro de Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Está lá na Bíblia. Abre aí sua Bíblia. Onde Deus diz assim, eu sou o Senhor que saravou vocês. Ele nos cura, turminha, de toda doença, de todo mal que possa existir. Tá bom? Ele tem esse poder de nos curar. Somente Ele, tá certo? Agora, vamos jantar as mãozinhas para fazer a oração. Papai do céu, grandioso és tu e maravilhoso. Digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Nós só temos a te agradecer pelo teu imenso amor, por nos curar quando estamos doentes. E sempre trazer alegria aos nossos corações. Sempre nos protegendo e cuidando da nossa família e da nossa escola. Amém! Vamos cantar um louvor? Aqui, um alegre pessoal Família bem original Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã Bebê tão bonito e gentil Bebê tão bonito e gentil Que forte é o pai polegar A mãe e a rainha do lar O irmão é maior, a irmã é menor Bebê, vamos nós embalar Bebê, vamos nós embalar Bebê, vamos nós embalar A mãe e a rainha do lar O irmão é maior, a irmã é menor Bebê, vamos nós embalar Bebê, vamos nós embalar Bebê, vamos nós embalar Aqui, um alegre pessoal Família bem original Então, esse louvor fala da família Do papai polegar Da mamãe Do irmão, que é o maiorzinho, o mais velho A irmã e o bebê Esses cinco formam uma família Um tipo de família Igual vocês têm As suas Cada família é muito especial Para Deus Foi papai do céu Que deu a mamãe, o papai E o irmãozinho Para cada um de vocês Nossa família é um presente de Deus Então, hoje, na nossa aulinha de inglês Nós temos a família do Michael Nessa imagem que está aparecendo A família do Michael Está se divertindo no parque de diversão A gente viu essa imagem no início da unidade do nosso livro Hoje, sabe o que eles estão fazendo? Tem essa outra imagem agora Eles estão indo embora Eles se divertiram bastante Brincaram Comeram Foi aquela diversão Mas chegou a hora de ir para casa Porque as crianças já estavam cansadas Então, o papai A mamãe decidiram levar o Michael E a bebê A irmãzinha dele Está certo? Então, nessa imagem vocês veem A irmã do Michael A Ruth A bebê Dormindo no colo do papai Enquanto o Michael Segura na mão Do papai E da mamãe Vamos relembrar agora Como é família em inglês Vocês lembram? Pronunciem aí em casa Family Todos juntos Family Isso Family Family É família em inglês Agora vamos ver Como é composta a família Vamos lá There 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 Mother A mãe 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 Então tem o there E a mãe Que é a mamãe Certo? E tem também o brother Que é o irmão Brother Brother E temos também a irmã Que é a sister 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 E temos também A bebezinha O bebê Que é baby Baby Então esses membros Fazem parte de uma família Igual vocês têm A tia Rosane tem E a família Do Michael Que a gente está vendo Nessa unidade Nessa imagem E hoje nós estamos Encerrando uma unidade Do nosso livro de inglês A primeira unidade Nela Vocês podem ver Essa família A família do Michael E é fundamental A gente sempre Respeitar o papai E a mamãe E os irmãozinhos Devemos cuidar E respeitar Porque a família Foi Deus Que nos deu Para a gente cuidar E aproveitar Cada momento Juntinhos E vivermos Cada dia Em união Agora Vocês vão fazer Atrás dessa página Que está aparecendo Aqui na tia Rosane Um desenho Da família De vocês Eu quero um desenho Bem colorido Mas sabe onde Vocês estão? Naquele passeio Que vocês mais gostaram De fazer juntinhos Vocês vão desenhar O lugar Que vocês mais gostaram De ir com sua família E a família Nele Todinha Façam lindo Colorido Caprichem Eu acredito No potencial De cada um De vocês Tá bom meus amores Um beijo Tchau, tchau Tchau